A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 de meta interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o seguimento seguinte de correspondência. Ofício do deputado Cristiano Silveira, presidente da Comissão de Direitos Humanos, convidando os membros dessa comissão para audiência pública realizada em 28 de novembro de 2017, que debateu o projeto de lei 3.562 de 2016. O presidente acusa o seguimento das seguintes proposições das quais designou como relator os deputados mencionados, entre parênteses. Projeto de lei 3.853 de 2016, deputado Gustinho Patrôs Filho. Projeto de lei 934, 1.053, 1.065, 2.519, de 2015, 3.582 de 2016. Projeto de lei 8.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.015, 1.062 de 2017. Projeto de resolução nº 32, barra 2015, deputado Arnaldo Silva. Projeto de lei 8.74, 1.880, 1.002, 1.058, 1.017, 1.616 de 2015. Projeto de lei complementar 20, 21, 23 e 41 de 2015. Projeto de resolução 36 de 2016, deputado Gustavo Aladares. Projeto de lei 4.543, 1.017, deputado João Magalhães. A presidência retira de pauta por falta de pressupostos constitucionais o PLC nº 70, de 2017. Passa-se a primeira fada da hora do dia e cumpre a discussão e a votação de pareceres sobre oposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 1.271, de 2015, 1º turno. Altera a lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004. Autor, deputado Roberto Andrade. Relator, deputado João Magalhães. Passa a proferir o meu relatório. Aparecer para o primeiro turno o projeto de lei 1.271, de 2015. Comissão de administração pública. Relatório de autoria e deputado Roberto Andrade. O projeto de lei e análise acrescenta o artigo 12b à lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. A proposta foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de fiscalização financeira e orçamentária para receber o parecer. Requerimento de autoria e deputado João Magalhães, aprovado em 17 de dezembro de 2015, remeteu o projeto de apreciação da Comissão de Administração Pública. A proposição foi examinada preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que incluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão analisar o mérito do projeto, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo do agimento interno. O voto já foi distribuído. Sob o ponto de vista do mérito e levando em conta os estudos anexados à proposição, entendemos que a medida pretendida é necessária, uma vez que ampliará o acesso aos serviços de protesto pela população, o que pode acarretar um ganho em escala para a economia. Considerando a necessidade de realizar algumas adequações à proposição, apresentamos o substitutivo número 1. Este é o voto. Em discussão, o parecer. Não havendo quem quer discutir, incerte discussão e votação. Os senhores deputados, que aprovam, mas nisso como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.543, 2017, em primeiro turno. Dispõe sobre a acumulação e a extinção das serventias que especifica e das outras providências. Autor do Tribunal de Justiça, relator, deputado João Magalhães. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.543, 2017, Comissão de Administração Pública. Relatório. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e encaminhado a esta Casa por meio do ofício 12 de 2017, o projeto de lei e análise dispõe sobre a acumulação e extinção de serventias que especifica e dá outras providências. Publicada a proposição, foi encaminhada a Comissão de Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Agora veio o projeto desta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 102, para a primeira alinada do regimento interno. O projeto em tela pretende, no artigo 1º, acumular o ofício do segundo tabelionato de notas e o ofício do tabelionato de protestos, tido de protestos, localizado na sede da comarca de Iguatama, ficando as atribuições do citado cartório, anexadas ao ofício do segundo tabelionato de notas, localizado na sede de Iguatama. Do ponto de vista do mérito, consideramos que a iniciativa está listreada em razões fáticas contidas na justificação, que mostram a inviabilidade, do ponto de vista econômico-financeiro, da manutenção das serventias. Em vista do cenário delineado na justificação, entendemos que a iniciativa atende ao princípio da eficiência na prestação de serviços públicos, na medida em que racionaliza o modo de organizar e de estruturar a administração pública em busca dos melhores resultados para o poder público e, fundamentalmente, para os usuários do serviço. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 4.543 de 2017. Em primeiro turno. Em discussão, o parecido relator. Não havendo quem quer discutir, inserir a discussão em votação, senhores deputados, senhores deputados que aprovam o início, como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fada da hora do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesma requerimento, deputado João Magalhães. Eu solicito, passa a palavra ao vice-presidente da comissão o requerimento de minha autoria. Com a palavra, deputado João Magalhães, para apresentar os requerimentos. O deputado que subscreve, é que a vossa excelência, no sistema do artigo 103, parágrafo terceiro, ordenado do regimento interno, seja encaminhado à Assembleia Legislativa de Estados Unidos Gerais, pedir providências para que sejam criadas as dependências da casa, sala do vereador, composta de espaço físico adequado, destinado aos vereadores para o ouvinte do exterior do Estado, com a finalidade de dar suporte aos seus trabalhos legislativos na capital. Em votação, requerimentos. Deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado João Magalhães. Requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, emendimentos mentais, pedir de providência ao governador do Estado, à Secretaria de Estado de Fazenda, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, para que seja feita a imediata regularização do repasso dos descontos feitos nos vencimentos dos servidores custos estaduais, das polícias civis, dos membros da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar, às instituições financeiras credores, tendo em vista os graves prejuízos causados a tais servidores, com o envio das notas taquigrafas da audiência pública, realizada pela Comissão de Administração Pública, em 14 de 11 de 2017, na qual se discutiu tal situação. Em votação, os senhores deputados, que aprovam o manejo como se encontram. Aprovado. Requerimento também, doutor e deputado, sargento Rodrigues. Deputados, que subscreve, que é o senhor, em termos regimentais, que seja promulgado, pedir providência a todas as entidades, associações de classe, representativas, servidores públicos estaduais, dos membros da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar, para, tome as medidas que abiram no sentido de ajuizar ações judiciais em favor de seus representantes, com a finalidade de ressarcir todos os prejudicados pelos danos morais e materiais solvidos ocorrendo a negligência do governo de Minas Gerais, que, apesar de efetuar os devidos descontos de salários de seus servidores, não tenha passado tais descontos de dados credores. Em votação, requerimento, senhores deputados, senhores deputados, que aprovam o que se encontram. Aprovado. Também de autoria e deputados, sargento Rodrigues. Não, não bebo meio café, não. Sou produtor. Requer o deputado, que se subscreve. Requeiro a vossa excelência dos termos regimentais seja encaminhado a pedir providências no Ministério Público Estadual a fim de que tome as medidas cabíveis com base nas denúncias feitas de entidades alimentativas dos servidores públicos estaduais, dos membros da Polícia Civil Militar do Corpo de Bombeiro em audiência pública da Comissão de Administração Pública realizada em 14 de novembro de 2017, onde se discutiu o calote do Estado, uma vez que não tenha passado instituições financeiras os valores descontados vencimentos dos estados servidores. Em votação, requerimento, senhores deputados, senhoras e deputadas que aprovam o que se encontram. Aprovado. De autoria, deputado Cabo Júlio, deputado que se subscreve. Requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, prato de regimento interno, seja encaminhado ao governador o pedido de providência para que seja feita a convocação dos candidatos excedentes do curso de formação de sargentos CFS 2017-2018, uma vez que existem vagas ociosas que não foram preenchidas no curso especial de formação de sargentos. Em votação, requerimento, senhores deputados, e senhoras e deputadas que aprovam, mas como se encontram, aprovado. De autoria, deputado Alen Santiago, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 100, parágrafo, o quinto regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pública para debater o pagamento do salário de servidores de saúde do Estado. O pagamento deve ser salário de servidores, bem como a data base para esses pagamentos. Tendo em vista que o Estado teve arrecadação maior do que o previsto. Em votação, requerimento, os senhores deputados, e as senhoras e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. De autoria, deputado Antônio Jorge, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência no termo de inventar e seja realizada a audiência pública conjunto das Comissões de Administração Pública de Direitos Humanos e de Agropecuária e Agroindústria com a finalidade de debater o PL 3562 de 2016, que dispõe sobre a mediação de conflitos socioambientais, coletivos, fundiários, rurais e urbanos. Em votação, requerimento, os senhores deputados, as senhoras e deputadas que aprovam, maneiras como se encontram. Aprovado. Presidente, presidente, pela ordem. Tem vossa excelência a palavra, deputado Cristiano Silveira. Vossa excelência fez a leitura rápida, aí não teve tempo de eu pedir a palavra. Eu só queria informar que ontem, na Comissão de Direitos Humanos, nós realizamos uma audiência pública para debater o PL que trata da mediação dos conflitos. Tivemos a presença dos movimentos sociais, o Movimento Sem Terra, o Movimento por Moradia Urbana, o MAB, a presença do Tribunal de Justiça, a presença do Ministério Público, da Defensoria. Então, ali, nós conseguimos fazer uma boa discussão e algumas propostas que surgiram foram incorporadas no relatório. Eu tive a oportunidade de ser relator da matéria na Comissão de Direitos Humanos. As propostas que surgiram na audiência de ontem foram incorporadas e aprovadas na Comissão Ordinária de hoje. E, da mesma maneira, presidente, essa matéria vem para a administração pública. Eu já queria, de gentilão, solicitar a vossa excelência, se possível, ser relator da matéria aqui na Comissão, até mesmo pelo acúmulo que eu já tenho do projeto, pelo que já venho trabalhando nele. Então, eu acho que isso pode, inclusive, nos dar uma boa celeridade na tramitação da matéria, que é uma matéria muito importante. Com relação ao requerimento para se fazer a audiência, eu não vejo objeção em que pese que penso que ontem nós fizemos um bom esgotamento do debate da proposta na Comissão de Direitos Humanos. Mas, de toda forma, não tenho objeção ao requerimento e queria que, dentro desse contexto, pedi a vossa excelência, se possível, a designação da relatoria da proposta. Presidente, pela ordem. Pela ordem, concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, apenas um requerimento a qual solicito a vossa excelência, se houver acordo, que a gente possa submeter à votação. O deputado que eu subscrevo requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pública para debater o plano de carreira da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, JUSENG, considerando a necessidade de atualização do mesmo, especialmente no que se refere à respectiva tabela de vencimento, defasada em razão da não concessão de reajustes e revisões. Salienta-se que, ao assegurar direitos básicos dos servidores da JUSENG, garante-se a excelência nos registros públicos das empresas, além da segurança nos negócios jurídicos que impulsionam o desenvolvimento econômico do Estado. Este é o requerimento, Sr. Presidente. Em votação ao requerimento, os senhores deputados e as senhoras deputadas que aprovam, planejam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com separado, deputado, Sr. Pedro Rodrigues. Presidente, com relação ao requerimento aportado aqui pelos deputados Antônio Jorge, para fazer o debate conjunto com as comissões de administração pública, agropecuária e direitos humanos, eu queria apenas relatar ao lúcio colega deputado Cristiano Silveira que não houve esgotamento do debate, até porque esse projeto, presidente, ele acabou invadindo a seara de competência da Polícia Militar. Imagine aqui que nós estamos aqui recebendo a ilustre presença de dois desembargadores, portanto, representantes do Poder Judiciário, e o projeto de lei, uma lei ordinária estadual, ou seja, um projeto de lei ordinária estadual que está suprimindo competências da Polícia Militar no que diz respeito à manutenção da ordem pública expressos no artigo 144 da Constituição da República. O projeto de lei de iniciativa do colega deputado Rogério Corrêa, ele prevê uma série de comissões, de diálogo, mas esqueceu sequer de ouvir a Polícia Militar que vão cumprir as ordens dos nossos magistrados, em primeira e segunda instância, quando determina ao Policial Militar e ao comandante daquela unidade faça a reintegração de posse conforme a que todos os esgotamentos processuais aqui e ao final de uma sentença em definitivo que o Judiciário tenha a última palavra. E o nosso Judiciário fala, determina o cumprimento da reintegração de posse. Da forma que está colocada nesse projeto, esse projeto fez uma lambança, esse projeto 3562, que trata dessa questão. Uma lambança completa, invadiu, aliás, invadiu não, suprimiu competências, deputado Antônio Carlos Arantes, e aí simplesmente colocando os invasores de terra numa situação como se a eles assistissem todo o direito. E o direito à propriedade previsto na Constituição da República, que ninguém pode ser subtraído da sua propriedade, sem devido ao processo legal, e que a última palavra fique com o Poder Judiciário. Mas não. Criaram-se um monte de mesas de negociação, de diálogo. Ouviu sim, ouviu o MST, ouviu um pinhado de gente, mas não ouviu sequer os representantes da Polícia Militar. Eu quero informar o colega deputado Cristiano Silveira que esse projeto inclusive foi mal distribuído pela mesa da Assembleia. Esse projeto tinha por obrigação passar pela Comissão de Segurança Pública, porque esses conflitos que eu particularmente gostaria muito de evitar, confesso à Vossa Excelência que já participei aqui de vários debates, inclusive com pessoas ligadas ao MST, aos diversos movimentos sociais na mesa, onde eles trucidam a Polícia Militar como se a Polícia Militar tivesse caneta e luzes embargadores e Vossa Excelência também imaginam assim para fazer reforma agrária. Não é a Polícia Militar que tem caneta para fazer reforma agrária. Não é o próprio Judiciário que tem. O Judiciário fica ali lidando com um conflito entre partes, tentando equacionar a luz da lei e daquilo que melhor encaminha dentro do devido processo legal. Mas a Polícia Militar não foi ouvida, presidente. A Polícia Militar não foi ouvida. E ela teve as suas competências suprimidas num projeto de lei ordinário de deputados estaduais. E a competência da Polícia Militar está expressa na Constituição da República. Ouviu o segmento do campo, deputado Antônio Casarantos? Deputado Antônio Casarantos é presidente da Comissão de Agroindruz. Agropecuária não foi ouvido. Então, está longe do esgotamento do debate dessa matéria. Eu quero aqui, deputado Cristiano Silveira, deixar aqui o meu entendimento. Por mim, a Polícia Militar não mexia com isso. Eu sei o quanto a Polícia Militar é trucidada. Não, eu estou querendo colocar para a Vossa Excelência, talvez a Vossa Excelência ache que eu sou contra os movimentos ou pode passar. Não é isso. Eu não queria que a Polícia Militar participasse. Até aproveito a presença do nosso judiciário aqui para dizer eu queria que a Polícia Militar ficasse fora. Talvez o próprio judiciário também. Mas o judiciário vai determinar a reintegração de posse a quem? Chama-se o oficial de justiça, o longa-manos do juiz, o desembargador e fala cumpra-se. O oficial de justiça fala assim olha, eu não vou sozinho merentíssimo. O senhor, por gentileza, oficia o comando da Polícia Militar para que eles possam fazer a reintegração de posse com a devida manutenção de ordem pública. Da forma que o projeto está, e assim, numa simples passagem que eu dei para o projeto, manutenção de ordem pública não existe essa previsão. Existem muitas mesas de negociação. Mas mesas de negociação, gente, nós não estamos no estado de anomia. Estado Democrático de Direito impera-se a lei. Só que a lei não é apenas uma, uma lei. Não é uma lei estadual que vai dizer se a Polícia Militar pode fazer um cordão de isolamento ou a contenção para cumprir a missão constitucional. Então, nós estamos chamando uma audiência pública, convidando, sim, a Advogacia Geral do Estado, o Ministério Público, o Judiciário, a Polícia Militar de Minas Gerais, a nossa querida Polícia Militar, que eu critico a hora que precisa ser criticado, mas defendo ardamente a hora que precisa ser defendido. não dá para o policial tomar pedrada, estiringada, não dá para o policial ser xingado de cachorro do governo como é xingado e é colocado como braço armado, mas é uma instituição extremamente necessária para a manutenção da ordem pública, o cumprimento da lei, para a sustentação de poder, porque sem a Polícia Militar em Minas Gerais não há poder que se sustente. então eu quero deixar claro, eu sou da, a minha vontade pessoal é que a Polícia Militar não mexesse com isso, que passasse longe dessas invasões de terra, dessas ocupações, mas não tem como, na estrutura jurídica do modelo constitucional que nós temos, ela está ali com as suas atribuições, o próprio judiciário não tem como deixar de lançar a mão dela e falar cumpra-se a ordem judicial. Então eu não queria que a Polícia Militar tivesse qualquer confronto, até porque eu entendo que há muitas famílias que necessitam realmente do seu teto, necessitam do seu espaço, necessitam de um espaço para também cultivar, para também desenvolver uma agricultura familiar, um teto para morar, eu sou dessa tese, até porque fui favelado até os 34 anos de idade, eu sei quem morar na periferia, coisa que muita gente não sabe, eu sei, eu sei o que é depender de aluguel por décadas e décadas, ser arremio de família desde cedo, mas esse projeto até agora ele só ouviu uma parte, ele não ouviu a parte da segurança pública, mas lhe asseguro o deputado Antônio Carlos Arantes que nós podemos fazer o debate aqui e nós podemos também fazer o debate. Na comissão de segurança pública, a audiência pública já está marcada para o dia 7. Na semana que vem, no dia 7, nós vamos fazer a audiência pública e lá nós vamos ouvir a outra parte. E se esse projeto não for flexibilizado pelo seu autor ou pelos seus relatores, com certeza vai encontrar uma resistência enorme, não é só de deputado da oposição, não, de oposição e de base de governo, porque aqui deputados que são defensores do homem do campo tanto na base de governo quanto na oposição. Inclusive hoje nós votamos um requerimento na CCJ para que esse projeto se sofrer alterações substanciais, ele volte na comissão de construção e justiça. Até isso nós já preocupamos. Então é só para dar uma clareada nesse assunto, o debate está muito longe de ser esgotado. não dá para permitir que as atividades fins da Polícia Militar sejam suprimidas pela lei ordinária estadual. O legislador estadual não tem essa competência, não tem esse condão de querer suprimir. Ele tem que pedir benção à Constituição da República e especialmente ao seu artigo 144 que trata das competências. Agora, eu quero muito que a Polícia Militar resolva os conflitos na área do campo sem encostar um dedo, sem usar força, sem usar nada. Mas, isso ainda é um problema, há uma distância ainda entre o uso da força necessária para a contenção de situações específicas que podem acontecer. Não pode a Polícia Militar ficar de braços e pernas amarradas sem poder fazer ou executar a sua missão constitucional. Pela ordem, Pela ordem, concedo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes. Eu vou ser bem rápido, presidente, mas na Constituição Mineira, no artigo 125-A, o requerimento, ele diz que sobre a garantia tanto quanto possível a representação de diversas correntes de opinião existentes. Esta audiência pública foi acordada aqui nesta mesa, inclusive, nesta própria sala, onde eu pedi vistas ao processo, a este projeto, e que nós faríamos uma audiência pública conjunta, inclusive, com esta comissão. E, a hora que chega na segunda-feira, ao meio-dia, o meu assessor descobriu, em conversas aqui, com algumas pessoas, que a audiência seria na terça-feira, aqui nos Direitos Humanos. Fui notificado às 14 horas. Quer dizer, então, se é um projeto que fala de diálogo, como é que você faz diálogo atropelando as pessoas. Então, atropelando aqui esta comissão. Inclusive, acho que fica até ruim, mas, ontem, eu fui, inclusive, depois nesta audiência, mas não tivemos nem como trazer produtores, representantes dos setores, e é onde eu mostrei qual é o meu pensamento, qual é o nosso posicionamento. E aí, depois, na fala do representante do MST, ele fala que, se não tiver acordo para votar, quer dizer, exigir que vote favorável ao projeto do jeito que ele quer, muitos cadeados serão arrebentados. Então, ameaça. E nós confiamos no judiciário. E acho que, inclusive, esse projeto, ele é inconstitucional. Mas, no nosso entendimento, tem que ter diálogo, sim. Mas o diálogo é onde ouça todas as partes com calma, com atenção, para que possamos, sim, ter avanço em qualquer projeto. Não vejo possibilidade nisso, confesso, esse é o meu pensamento. Porque é um projeto, ele é parcial. Não fala praticamente nada favorável ao produtor, ao dono da propriedade, tanto urbana como rural. Então, para isso, eu vejo muita dificuldade de buscar qualquer entendimento desse projeto. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, conceda a palavra ao deputado Cristiano Silveira. Só para estabelecer aqui algumas questões que não ficaram claras. Primeira coisa, o projeto foi amplamente debatido, inclusive, com o judiciário, o desembargador, que estava aqui agora há pouco, do Sejus, o desembargador deu importantes contribuições ao projeto e elogiou a proposta da matéria, elogiou a matéria que essa casa está tramitando. E a gente sabe que, quando surgem situações de reintegração de posse, quem define é o Poder Judiciário. agora nós vamos dar ao Poder Judiciário uma condição de melhor, vamos chamar assim, de conforto para as suas decisões, com uma matéria legislativa que vai criar esse resguardo. Presidente, é importante dizer que ontem, vou repetir, Poder Judiciário, Ministério Público Agrário, Defensoria Pública, Movimentos Sociais, o autor do requerimento, Gustavo Santana, presente, o autor do projeto de lei, deputado Rogério, presente, e o principal deputado que questiona a tramitação dessa matéria, deputado Antônio Carlos Arantes, presentes. Então não tem como dizer que o debate não foi feito e que não foi dado a oportunidade de todos poderem se colocar e se posicionar. Então isso não é verdade, uma matéria que está há um ano e meio nessa casa. Quem quer postergar, fazer mais uma reuniãozinha, mais uma audiência, coloca uma emenda, catimba dali, catimba daqui, é porque não quer que a matéria prospere. A matéria, presidente, há um ano e meio tramitando aqui. Eu sou um deputado que não fiz várias audiências públicas aqui para discutir. Eu estive no campo várias vezes. Eu estive em Capitão Enéas, eu estive em Grão Mogol, eu estive em Tumeritinga, eu estive em Mário Campos. Então, presidente, quem está falando e quem vai na ponta é quem tem lá, é quem é chamado para fazer a mediação quando ocorre o conflito. E outra coisa, é só quem não leu o projeto que não compreende que o direito à propriedade está textualmente descrito nesse projeto. Não é tirar a propriedade de ninguém, não é dar terra para o MST. Quem tem que fazer a reforma agrária é o governo. Nós respeitamos os produtores que produzem, que têm a terra que cumprem a chamada função social. Então, não tentem distorcer a proposta da matéria. Essa matéria, eu vou te dizer mais, ela dá mais tranquilidade para o policial que, infelizmente, às vezes, precisa atuar por determinação da justiça. Ela vai dar condição do policial, sabendo que, se de um lado o imperativo legal o empurra a cumprir uma determinação, por outro, com esta nova legislação, ele terá também a condição de o fazê-lo da maneira, respeitando o direito à dignidade humana. Em momento, eu volto a dizer, o projeto, ele subtrai o direito à propriedade de quem produz, de maneira alguma. E, aqui, presidente, eu fico surpreso com a posição de alguns colegas, sabe? Parece que são contra os trabalhadores, são contra o pequeno produtor ter o direito ali da sua produção. Então, esquecem que boa parte das terras ocupadas por greleiros, são terras devolutas do Estado e deram um jeito de cercar e, como diz Jean-Jacques Rousseau, encontrou gente suficientemente simples para acreditar que aquele pedaço de terra fosse deles por durante muito tempo e assim o fazem até hoje. Então, a nossa luta pela reforma agrária, ela vai continuar em defesa dos trabalhadores. Agora, o que eu não posso mais dar conta é pegar uma menina de 14 anos, ter que fazer audiência porque tomou bala de borracha na boca. O que não dá para a gente fazer é pegar três sem terra lá em Capitão Enéas, que foram vejados por bala tendo o direito à posse daquela terra. O que nós não podemos admitir, presidente, que conflitos continuam acontecendo, pessoas continuam morrendo porque a gente não tem a capacidade de fazer mediação. Esse projeto, volto a dizer, é da mediação e diálogo entre as partes para buscar a solução pacífica. O desbargador que aqui estava ontem mesmo disse que o projeto está em consonância ao Código de Processo Civil, o projeto está em consonância com a Constituição da República, o projeto está em consonância com uma série de outras legislações, inclusive o Estatuto da Cidade, que trata disso, da mediação, inclusive o Poder Judiciário essa semana está fazendo uma grande campanha pela Semana da Mediação. E não pode a Assembleia Legislativa fazer um retrocesso quando a gente discute aqui a mediação. Essas são minhas considerações, presidente. Cumprida a afinidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a ser realizadas hoje, 29 de novembro, às 15h30, para discussão e votação do PL 3562, barra 2017, amanhã, dia 30 de novembro, às 15h30, para discussão e votação do PLC 70 de 2017 e do PL 4827, 2017. Determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos. Até daqui a pouco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.